Salve, salve família, aqui é o Hashira trazendo mais um videozinho de Texas pra vocês E hoje, guys, eu vim jogar com ela aqui mais uma vez, tá? Com a Virginia, mano A Virginia que tá sendo o meu personagem favorito aí de jogar ultimamente Porque eu acho o poder dela muito da hora, eu acho o poder dela muito legal de usar Então eu tô gostando bastante de jogar com ela e hoje eu vim trazer uma build diferente aqui pra vocês, velho Que é uma build pra você pegar a informação do Killer, que é uma build de wallhack O que que essa build faz? Já vou explicar aqui pra vocês A gente tava usando aqui o Parting Gift O que que esse perk faz? Quando alguma outra vítima na partida escapar, a gente, todos os outros killers que estão ali na partida Vão ficar marcados pra gente por 60 segundos Então a gente vai ver durante um minuto onde tá exatamente todos os killers da partida E isso é muito bom, principalmente pra quem joga sozinho, na minha opinião Quando você joga sozinho, geralmente os outros caras que tá na partida não tá ligando muito pra você Então ele só escapa, então se o cara só escapa, é até bom pra você Se o cara escapou, você vai ver onde todo mundo tá Vocês vão ver que esse perk é muito bom pra essa função aí Ele mostra onde tá todo mundo e você, tipo, toma tua decisão Você fala, ah mano, tem dois caras lá, um na bateria e outro cara ali Então eu vou pro gerador, tá ligado? Então eu achei um perk muito bom nesse sentido aí E pra ajudar a gente, além desse do Parting Gift Eu tava usando também o Fast Hands, que quando tem um membro da família perto ali Em até 10 metros, a gente abre 75% mais rápido a porta E o Extra Drip, né mano, que vocês já tão cansado de saber Meu perk favorito de cura aí Que quando a gente usa alguma cura, a gente vai ficar curando 3 de HP durante 12 segundos ali Mesmo depois de a gente já ter gasto o vidrinho de cura, um perkzinho muito bom Aqui nos atributos eu coloquei o Toughness em 44 E deixei a Proficiência em 45, eu dividi aqui entre os dois Se vocês quiserem colocar a Proficiência no máximo Ou o Toughness no máximo, vai ficar a gosto de vocês Eu gostei de deixar equilibrado assim, eu achei que ficou bem legal O poder dela, eu tô com o mesmo poder aqui há um bom tempo Porque eu gostei bastante do poder Depois do Nerf nessa Drip, né velho Então acaba ficando um pouco sem cura Tem hora, então a gente pode se curar dentro do nosso próprio poder Mas isso aí fica a gosto de vocês Vocês usam o que vocês acharem melhor Aqui é esse que o Tri dela Tava desse jeito aqui, tá guys? Pra quem quiser pegar, ele tá aqui, tá o Parting Gift Ele fica aqui, ele já é próprio Ele fica aqui, ele não precisa de você, não precisa de dar Respec Porém, o Extra Drip que tá aqui E o Fast Hands são perks, são perks random, tá velho? Então eu tive que dar Respec muita, muita, muitas vezes aqui Porque eu queria Extra Drip Eu queria pelo menos o Extra Drip E eu tive a sorte do Fast Hands vir junto Só que assim, eu tive que dar muito Respec mesmo Por Extra Drip vir a algum lugar Porque o Extra Drip não tava querendo vir de jeito nenhum E quando veio, ele veio e veio junto o Fast Hands Então foi muito bom pra mim Gostei da build desse jeito Mas o Parting Gift Que é o principal Ele tá bem nesse cantinho aqui E ele já tá ali direto Ele não vai precisar de você dar Respec nem nada Se vocês quiserem pegar Se vocês tiverem a sorte de pegar algum perk bom aqui ou aqui Vocês podem ficar com a build Vocês que mandam E guys, espero que vocês gostem do vidinho, tá mano? Deixa aquele likezão Ativa o sininho aí pra receber a notificação do vídeo aí também, né velho? Às vezes o YouTube não entrega tanto vídeo Então deixa o sininho ativado aí pra vocês saberem quando vai ter vídeo novo É guys, eu vou avisar vocês que semana que vem, tá? Dia 11 vai tá lançando o Killer Novo O Rendes, pra quem não tá sabendo O Killer Novo Rendes vai tá chegando aqui no Texas E eu vou tá fazendo uma live de Subatom, tá velho? Aqui no YouTube e na outra plataforma Lá na roxinha que eu faço live também Então tipo assim, o Subatom vai tá rolando Então eu vou abrir a live cedo Ali aproximadamente umas 9 horas da manhã Mais ou menos Vou tá abrindo a live Que vai ser mais ou menos na hora do lançamento já Então a gente vai pegar o lançamento dele A gente vai ficar muito tempo em live Vai depender, né, da galera Subatom, pra quem não sabe, é aquele esquema De que conforme a galera vai colaborando ali Mandando sub, mandando membro no YouTube Bits, que é a moeda lá da outra plataforma e tal Até donate no Pix, essas coisas A gente vai aumentando o tempo de live, tá? Então dependendo ali Conforme a galera for curtindo e for querendo ajudar A gente vai aumentando o tempo de live A gente vai ficando bastante tempo em live Então vai ter ali o lançamento do Killer Quem quiser ver ali em primeira mão Já vou tá comprando ele na hora Já vou tá atualizando ele O jogo praticamente em live ali com vocês Já vou comprar, vocês vão ver A gente já vai testar ele na hora Então é só colar, dia 11, tá? Terça-feira que vem É nóis, guys Espero vocês lá Fiquem com o vídeo Espero que vocês gostem Uai, já começou aqui Vambora, guys Nossa partidinha aqui Com a Virginia Pegamos O que que é isso aqui? É Slaughterhouse, eu acho, né? Slaughterhouse Bora, velho Tentar fazer funcionar aqui o nosso Parting Gift Tá ligado? Pregzinho bom, mano Assim Ele é bom, só que assim A gente tem que Alguém tem que sair pra ele funcionar, né, mano? Então a gente depende de alguém escapar Pra ele entrar em ação Mas eu acho ele bastante bom Porque, tipo assim Geralmente quando você joga solo Os outros caras do teu time Não tá ligando muito pra você, tá ligado? Então o que que acontece, mano? Os caras só pegam e escapam Mesmo e te largam pra trás E não tá nem aí Meu Deus, os caras já fizeram barulho Deixa eu ver Tem Johnny lá Não tem Johnny Tem Bubinha Deixando pegar o bagulho aqui Então os caras costumam Te largar pra trás, tá ligado? Então, tipo assim Quando alguém escapar A gente vai ter informação Durante um minuto De onde tá todos os killers do mapa Então a gente pode ver Onde que é o lugar Que vai tá mais de boa Pra gente ir, tá ligado? Então é um perk bem bom Eu acho que é um perk Bem daorinha de se usar assim Vamos ver o que nós arrumamos Aqui nessa partida aqui com ele, velho Vambora Eu não peguei poder ainda Eu vou pegar poder aqui Antes de subir Porque eu não quero subir Sem poder não O poderzinho dela é muito bom Salva muito das vezes O Bubinha tá vindo aqui Não sei Ele vai matar alguém ali Ele tá matando alguém aqui Eu acho Sacar um veneno aqui, ó Só pra ele Se ele quiser vir na gente Ele fica cego já Ó, ficou cego Já deixa ele pra lá, filho Talvez a gente tenha ajudado Alguém ali também Eu acho que tinha um cara Passando a pulsa ali Com ele, velho Agora eu já vou aproveitar Já vou vazar daqui Ah, nem destrancar aqui ainda Mas eu destranco Tá suave Proficiência alta também nela, né, velho Coisa boa E vambora, mano É o que eu falei Tipo assim Geralmente quando você joga Na fila solo Os caras escapam sozinho E te larga, tá ligado? Te larga, Deus dará Então é um perk muito bom Pra você Pra você conseguir É... Xê, colocado o level 1 Não vou já A menina morreu Eu andei Fiz cagada aqui Fiquei conversando, boei Mas, então É um perk bom Pra te dar Pra te ajudar É com informação Dos killers Enquanto você tá A véia me spotou O bubinha tá vindo aqui Não vou ali Aqui ele me viu Tem uma caixinha Que eu vou ficar de boa Pra tentar pegar essa caixinha Acho que tem killer vindo aqui A véia tá vindo aqui Acho que ela me viu Eu vou vazar daqui já Que ela me viu Com certeza Não, não vou pra cá, não Eu não ia pra cá Por causa do Do bubinha Meu Deus O bubinha tá vindo ali Eu não vou pra cá, não Vou tacar um veneno aqui nela Nossa, muito lagado Essa partida Você tá doido Morri Nossa, ainda bem Que tem aquela barricada ali Fiz, senão eu teria Teria morrido Vou ter que pular a base aqui E morri Nossa, eu vou cair morto Meu Deus, cara O cookiezinho tá dando Muito dano Você tá doido Trombei com os 3 killers ali, véi Que azar Que azar, mano O bubinha tava vindo Correndo com a serra Eu não poderia ficar Do lado de lá Se não eu ia morrer Pro buba, né, véi Então eu preferi só Vazar mesmo Pelo menos a gente Dá recover uma vez Que melhor tá vivo, né, mano Antes tá vivo Vambora Eu vou Vou me curar aqui Já com o extra drip Vou pegar mais uma Mais uma coisinha aqui Um pozinho O ruim Tipo assim, eles tão com Dois killers ruins De fazer chase E um muito bom, né Que é o bubinha Mas Eles tão com dois killers Bom de informação, né, velho Desligaram a bateria Já, filho Ó Alguém vai escapar A véia tá aqui no base, mano A véia tá aqui no base Será que o cara vai escapar lá? Se ele escapar Nosso perk já vai começar A funcionar, filho Desligaram a bateria Lá já Ela tá parada ali Ela tá achando que eu sou bobo Ela me viu Eu sei que ela me viu Vou pegar outra caixinha aqui Agora a gente pode vacilar Porque a gente já desmaiou, né Uma vez, né, mano Mas eu queria que o cara Escapasse lá Pra vocês verem como é que é, mano Escapar vai ficar só eu E outro rapaz O Kuki me espotou ainda A véia vai vir em mim Ou ele mesmo Ele mesmo, véi Mais work, então Eu vou dar hit à toa, não Calma, Kuki Tu é tarado, mano Relaxa, velho É literalmente um velho mesmo, né, mano Deixa ele pra lá ali, mano Igual eu falei Eles estão com dois killers chatos de info, né, mano Eles pegam info Ah, aqui tá trancado Eu dos trancos, não dá nada Olha lá O cara escapou, gai Se liga, ó Eu vejo onde tá todos os killers, ó Por um minuto eu vou ficar vendo Onde os killers estão, tá ligado A véia tá me espotando Eu tô numa sorte hoje Que eu vou te falar, velho Tô numa sorte, mano Que... Mas também não tenho o que reclamar, né, mano É dois... É dois killers de info, então Sempre a gente vai tá espotado mesmo, mano Isso que é chato, cara É... Mas vambora Ó lá, a gente... Por um minuto a gente vai ver onde os killers estão Eles religaram a bateria lá Foi o Bubinha A cá véia tá vindo aqui Ó, ó, ó O Kukinho caindo lá O Kukinho caindo lá, velho Boa, Kukizinho, monstro A véia... Ó, abriu o base, filho Abriu o base aqui, mano Eu não vou abandonar meu amigo, não Aqui vai ter cadeado, né, mano Não vai adiantar muito eu abrir aqui um... Um cadeado só Mas eu vou abrir Mano, como que o Kukinho me espotou Batendo no cara, velho Ele tava batendo no... Não, security pins, mano Esquece Eu acho que eu vou vazar pelo base, mano Eu não sei se vai dar tempo na real, mano Eu acho que não vai dar tempo não, mano Já deve ter alguém lá esperando pra desligar Mano, security pins E coisa, mano E... Nobody escapes hell, filho Nossa, é muito demorado, guys Pra destrancar aqui lá Por isso que eu vou tentar vazar Será que ele chega? Ele chega Eu vou ficar sozinho, quer ver? Fechou na minha cara, meu Deus Corre, corre, corre Meu Deus, vambora Deu bom Vocês viram como é que funciona o perkzinho, guys? Então, tipo assim Ele dá info pra nós Ele é muito bom que ele dá info pra nós De onde os killers tá Então a gente viu que o bobinho ficou na bateria Os outros dois killers ficou ali em cima Sei lá, mais pro lado do gerador Deu bom pra nós, mano Eu não vou falar que eu fiz muita coisa nessa partida Porque a partida não dependeu praticamente nada de mim Meus teammates aí Carregou, velho Mas o perkzinho é bom, tá ligado? O perkzinho é bem bom Eu não tive muita sorte Fiquei sendo espotado o tempo todo ali praticamente Quando eu era a véia, era o Kuk me espotando Mas deu bom Os caras distraíram ali Ficaram de bobo lá os três em mim Aquela hora os caras foram lá e abriram a bateria Escaparam, o carinha abriu o base pra nós Deu bom, filho Vambora, vamos puxar a próxima aqui Vambora, galera Tamo aqui no Slaughterhouse Vambora Slaughterhousezinho contra Buba Johnny Hitchhiker Vambora, mano Timinho chato de jogar contra na questão da Chase, né, mano Três killers muito bom de fazer Chase Vambora, filho Vamos ver o que nós arrumamos aqui Mano É... Igual tava falando um perkzinho muito bom De info, tá, velho Pra você que joga solo Eu acho que ele é bem válido pra quem joga solo isso aqui Talvez se você joga muito com os amigos Ele não precisa Você não precisa tanto Que talvez seus amigos vão te dar a cal, né Geralmente de onde os caras tá Mas pra quem joga solo É um perk bem interessante, eu achei Eu vou pegar aqui de boa Porque tem Johnny lá, mano E, né Cês tá ligado que nunca é bom acordar o velho rápido Quando tem um Johnny, mano Sem destrancar as portas, pelo menos Se ele vem pra cá Bota pressão na gente Aí a gente não consegue Destrancar a porta nenhuma Morre todo mundo no base Vambora Eu já vou pegar uma chave aqui Duas na real, né Vou começar a destrancar as portas O Johnny tá bem stealth O Johnny, não O Leland tá meio stealthzinho ali Eu vou destrancar essa principal aqui mesmo Começar a destrancar essa principal aqui Ó, tem killer aqui perto Nosso fast hand tá funcionando também Agora não tem mais Vambora, mano Proficiência alta também nela É isso Uma portinha já tá destrancada Outra caixinha aqui Tem outra caixinha aqui Vambora Vou pegar essa caixinha aqui Vou destrancar o máximo de porta que der Enquanto Tem alguém morrendo ali Vou tentar ajudar Cadê Ah, o Leland tá Tá batendo nele Tá morrendo Achei que tava O Leland ajudou Talvez a pessoa que tava tomando Tava apanhando ali Vambora Eu ia tentar ajudar com o meu poder aqui também, né, mano Que, né Nós Nós tem que ajudar os parça aqui Pra ficar vivo Eu vou destrancar a porta aqui do A garagem Também Que não deve tá Ah, já tá destrancada Coisa boa Não acordar o voo ainda Os caras que joga 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 Tá jogando certo, mano Não acordar o voo rápido Provavelmente ele já destrancada aqui então também Provavelmente ele já destrancada Tem uma Ana aqui Deixa eu ver Ana Se você não destrancou Eu destranco pra você, papai Tá destrancado Eu destranco aqui Minha rainha Tem um killer que já É o Johnny que tá aqui perto Ele vai descer aqui, ó Insta, ó Fica vendo O cara tá falando pra mim Que o Johnny tá aqui Eu já vou Vazar aqui Vamos ver se ele vai Abrir aqui e descer Óbvio que ele vai, né Já vou vazar daqui, filho Não tenho porquê Ficar no base com esse Johnny aqui, né, mano O bobinho também tá aqui Ele desceu Vai pegar outra chave aqui Já vou subir, filho Aproveitar que ele desceu Vou subir pela manha aqui mesmo, mano O gringo aqui tava avisando pra mim Que o Johnny tava ali Mas eu já não sabia Por causa do raio de terror, né Será que o Hitchhiker botou trap aqui? Não colocou Então já vamos direto pra cá, filho Aqui, guys, ó Quando vocês for passar aqui Pra galinha não spotar Já passa agachado A galinha não spota Deixa o Johnny achar alguém Tomara que não seja eu Aqui, esse lugar que é meio ruim Ele tá brigando lá com a Ana O Lidon já morreu, velho Pelo jeito ele morreu Porque ele desconectou A Ana corrisou lá Brigou com ele Mas ele ficou ali Eu acho que ele não vai entrar aqui, não Vambora Eu vou tentar passar pro gerador aqui, guys Será que não é que consegue passar? Nossa, alguém tá respirando muito fundo Aqui no microfone Vocês não tá ligado Aqui, mano Eu gosto de dar let Eu gosto de dar let nessa porta Porque Atrasa os killers, tá ligado? Se tiver algum killer aqui Enquanto ele quebrar a porta Com o fast hand Eu consiga abrir a porta, talvez A não ser que seja o Johnny, né O Johnny duas pancadinhas só Ele já quebra a porta Mas vambora Já estamos trancando aqui Os caras nem viram ainda, filho Eu já pego rapidão Não tenho paciência Pra ficar pegando devagar, não O certo é pegar devagar Aqui pros caras não verem, né, mano Mas eu vou pegar rapidão Já mesmo Aproveitar, pelo menos Tentar destrancar aqui Se vier algum killer aqui Já tá destrancado a porta Depois só preciso chutar o gerador É porque a Virginia É meio ruimzinha Pra chutar o gerador, né, mano Ela não tem a força padrão forte Eu não amentei a força dela Então ela tem que dar 19 chutes Pra chutar a porta Matou mais um lá Meu Deus, mano Meu time tá tudo morrendo Pelo jeito O Leland morreu Agora morreu mais um Eu vou escapar sem meu teammate Sem meu teammate Tá Tá de boa O Johnny tá vindo aqui, eu acho Eu poderia muito bem escapar aqui já Mas eu vou pular a base Eu não Eu não quero Eu posso morrer na partida Até por causa dessa decisão aqui Mas eu não gosto de escapar não, filho Quem tem que escapar primeiro É meus amigos Não é eu, não Vambora Ele já pegou uma cura aqui Ele tá de ser hated, velho Olha o dano que ele me deu Tá de ser hated ou big swings Não sei, na real Mas ele tá dando bastante dano Nesse Johnny aí É, vambora, mano Já vamos Pulando aqui, mano Poderia ter escapado já Achou meus footprints Mas ele achou lá em cima mesmo Então não tenho Não sei porque que o cara Escaneou meus footprints Sendo que ele viu eu pulando no base, né Mas tudo bem, vambora Já fizemos toda a parte do gerador Agora eu acho que eu vou pra bateria, velho Bulbinha tá aqui no... Mano Nossa, alguém caiu ali E o bulbinha tá nele Eu acho Mas não tem como eu chegar lá, não Eu acho que eu vou... Ah, o cara desligou a bateria Nice Ah, então eu vou tentar Vou tentar fazer um fuse ali Então Os caras falaram aqui agora Que a fuse box tá aberta Que só precisa de pegar o fuse Vamos tentar ir lá Fazer esse fuse pra ajudar o time Bora, filho A build é pra nós Se largar pra trás Não pra nós largar os caras pra trás Tá ligado? Então por isso que eu não fui embora Deixa eu ver onde que tá o fuse Não tem fuse aqui Será que a válvula não tá ali também? Vamos ver se nós achamos a válvula Pra distrair eles A válvula é boa pra distrair hoje em dia, né Porque Fazer a válvula hoje em dia É meio que inviável E você tem um Danny Ali em cima tem válvula Não tem também Vai ter só lá no outro canto Fora que esse velho spot Tá mesmo passando agachado, ó Ih, velho, vagabundo Aqui vai ter uma válvula, né Eu acho Deixa eu ver Nossa, não tem Tô achando válvula em lugar nenhum Vou destrancar isso aqui Para que o Johnny não venha aqui A Connie já tá indo pra bateria lá Tá vindo aqui De hiker Gastei um poderzinho aqui nele Mas eu errei o poder tudo Ele cansou Vou me curar aqui no meio do Do poder Fingi que vou pra lá Não vou nada Relaxa Ele não vai vir em mim Eu vou entrar lá no container Vou lupar ele aqui no container Os caras abrem da bateria A bateria na válvula Já passa aqui Bubinha Tá matando alguém ali Eu acho Eu vou tacar outro poder aqui Meu Deus Ele me acertou Meu Deus Morri O Johnny tá aqui Meu Deus Morri Morri não Relaxa Eu vou passar aqui Eu vou descer, mano Porque os dois em mim Não vale a pena, mano Eles vão me cercar aqui Tá ligado Vai ficar ruim pra mim Isso aqui Então é melhor descer Enquanto eu tô de boa ainda Porque se não Um só tá suave Agora dois não dá, velho Dois em um é falta, velho Dois em um é falta, mano Mas já consegui me destrancar lá também Nem precisava, né Na real Já fizeram a bateria lá Fizeram a válvula agora Eu vou pegar outro poder aqui Porque sim Olha lá Abriu até a válvula, mano Os caras Meu Deus O Johnny veio aqui no base Pra descer o que é atrás de mim, filho O cara ficou na vontade, mano Eu não vou pegar ali Eu pego lá na Eu pego aqui, ó O poderzinho Já que ele tá ali atrapalhando Aqui também tem Esse base é bem bom de De achar poder A saída da válvula tá aberta, né, velho É só sair lá Se quiser Os caras do meu time não saem Tô esperando os caras saírem, mano Ninguém sai O cara não sai, velho Aí, só porque eu falei Saiu, ó O Johnny tá ali O outro tá lá na bateria E o outro tá lá na porta O velho vai gritar Só tem eu e outro cara, mano Não, acho que eu vou tentar Passar lá pra porta da Do gerador mesmo, filho O cara andou lá, ó Eu acho que eu tanko Um zit do Johnny Até chegar lá, tá ligado? Ou senão eu vou pro gerador aqui Ó, o Johnny tá ali Tá procurando ali em volta Será que ele me viu? Ainda bem que eu não fui Ele tá indo pra lá Olha que coisa boa, mano Olha esse perk, guys Perkzinho bom Ele tá indo lá no gerador procurar Vou se tranca essa porta aqui Será que ele sabe Que essa porta aqui tava trancada? Será que ele vai perceber? Ó, o cara morreu aqui Ele falou, velho Aí complicou pra mim Acho que eu vou morrer Eu fui tentar ajudar os caras Ele tá procurando um rastro ali Eu vou andar agachado Andar agachado Pra ele não saber Que eu tô aqui, né, velho Ele tá andando agachado Agora começou a última vítima Também espotou aqui Tô continuando agachado, velho Agora eu já vou andar em pé, já Porque ele foi pra lá mesmo Mano, aí vai ter que desligar O gerador de novo aqui Tomara que eles não tenham steer o alarm, filho Se tiver steer o alarm, eu tô Tô na Tô no problema aqui, filho Porque ela demora muito pra chutar, mano É 19 chutes, igual eu falei, né, velho Ele acabou de sair daqui É bem improvável que ele volte aqui, tá ligado? Mas se ele voltar Talvez não dê tempo de eu chutar, mano Olha o tanto de chute que é, filho Nossa, vai dar bom, vai dar bom, mano Ainda bem que deu bom, filho Nós quase complicou a partida Que era pra tá de boa pra nós, né Porque nós quisemos fazer o perk funcionar Mas, mano, vocês viram que no final, tipo O perk me salvou, velho Porque eu sabia exatamente Que onde o Bubinha tava Eu sabia onde o Hit Hiker tava Eu sabia onde o Johnny tava Se eu não soubesse que o Johnny tava ali Provavelmente eu ia pra lá Andando em pé Eu ia trombar com ele Ele ia achar minhas pegadas E eu ia acabar, sei lá Me complicando, tá ligado? Mas deu bom demais, filho Deu bom demais Partidinha foi muito boa, filho Partidinha foi nice Vamos embora pra próxima aqui Bora, galera Nossa saideirinha aqui, velho Pegamos de novo Adivinha que mapa? É ele mesmo, mano Slaughterhouse E nós não podemos quitar, né Fazer o quê? Vai ser três partidas No Waterhouse, né, mano A gente não pode quitar do lobby A gente não pode tentar Procurar a parte de outro mapa Se não, toma ban, né, filho Então Nós vamos jogar nesse mapa aqui mesmo Vamos embora, filho Até porque Dando pra vocês ver o perk também Tanto faz o mapa, né, velho Vocês jogando aí Direitinho Usando o perk Eles vão ver que funciona Em qualquer mapa Independente Vamos embora, mano Então vamos pegar uma chavinha aqui O que que nós tem lá CC e Hitchhiker, velho CC e Hitchhiker E um bobinha aqui no base Que já tá vindo aqui, hein Vou ficar stealth aqui Não quero me mostrar pra ele Que eu quero ele pegar Ele tá quebrando a porta ali Ah Vou pegar outra Pegou outra chave aqui de boa Enquanto ele tá ali Eu quero pegar meu poder Tá ali naquela salinha ali Antes de subir Então por isso que eu não quero Me mostrar aqui pra ele Vambora E também, né Não é interessante nunca Você ficar se mostrando A toa pros killers, né, velho Vixe, ele já matou um lá já Inclusive, ó Pode ser que queira descer Alguém aqui no base, tá Alguns killers Podem querer descer aqui no base Eu abri aqui Tem um Danny aqui Ele já matou o Leland Ah, não tem por que Não fazer barulho também Já aqui Já que ele já matou um E já vai acordar De qualquer jeito, velho, né Vamos pegar um poder aqui Pra nós subir Eu acho que eu vou Destrancar aqui do lado Antes Porque sim, né, mano É igual aquela hora Na última partida Salvou essa porta Que tá aberta Senão teria morrido Pro Johnny Ou pro Hitchhiker ali Provavelmente Então É bom destrancar aqui, né, velho Quanto mais porta destrancada Melhor, né, obviamente Não sei se esses caras Tem Estirar o Alarm Vou tentar Tirar que tem uma caixinha aqui, velho Tem uma caixinha aqui Boa Vamos pegar duas aqui Nós já estamos com o poder Acho que eu vou subir pelo Não, ele tá vindo ali Tá subindo por aqui mesmo, então Eu subi pela Boney Room Porque aqui provavelmente Vai ter trap do Hitchhiker Naquela passagemzinha ali Meu Deus Será que vai dar Tender eu subir e ficar de boa aqui? Nossa, ele tá bem aqui, hein, velho Ainda bem que eu subi Na hora certinha, filho Bora, ele tá aqui do lado Será que ele me viu subindo ali? Eu acho que não viu, não Tem trap aqui? Tem trap ali, velho Isso que eu falei, mano Ali é um bom lugar pra passar Mais que aquela trap ali, né Nossa, já colocaram level 3 no voo, mano Os caras tá tryhard aqui Na alimentação, filho Hitchhiker tá ali O Bubinha tá ali também Ele vai botar trap na No fuse Ele entrou ali Eu vou pra cá, filho Quando ele foi pra lá Eu vou pra cá Mano, level máximo Meu Deus do céu, cara Que isso? Os caras colocaram o velho no level 5 Muito rápido Que isso, mano? Complicou pra nós Vou tentar abrir isso aqui O Hitchhiker já tá vindo aqui Abre aí, cara Vou tentar dar a let naquela porta E destrancar ela Eu acho que eu consigo Nossa, mas que isso, mano Os caras colocaram o velho no level 5 Muito rápido Mas eu não vou me preocupar Com o faca velho agora, não, filho Eles faca lá Se eles quiser Vou ficar parado aqui Abre na porta Talvez eles não me vejam Geralmente quando a gente tá bem longe Dos caras Às vezes os caras nem te veem, tá ligado? Então talvez eu esteja longe O suficiente pra eles não me ver Mas não sei, né, mano? A gente tá exportado A gente tá level 5 Não tem como não tá O Bobinha tá vindo aqui Vou só pegar duas chaves Vou pular no poço Não tem porque ficar aqui Com o Bobinha vindo aqui, ó O Rampo é imobilizado Coisa boa Ele não vai saber se nós tá ali ou não Ele vai ter que ficar procurando nós ali um tempão Tirar o level do Vo Então foi bom isso pra nós Que, obviamente, é bom, né, mano? Mas alguém morreu ali Foi aqui no base Morreram pra Cícia aqui, velho Complicou, hein, velho? Morreu mais um Só tem eu e mais um, mano Partidinha difícil Esse aqui nosso perk não vai funcionar, não Porque tá difícil de nós escapar, filho Mano, mas já conseguimos fazer uma Um bom avanço lá Só que nós tínhamos que facar mais esse Vo aí, velho Porque, provavelmente, a Cícia vai lá colocar level máximo de novo nele, ó Eu vou tentar correr lá pra bateria Nossa, ele tinha agitator Que coisa boa, mano Ele tirou... Nossa, muito bom, mano Ele tirou... Ele tirou dois levels e meio do Vo E ter colocado só level 3 agora Alguém passou ali Quem passou ali? É a Cícia Vou tentar ficar Stealth aqui O cara desligou a bateria Vambora, filho Será que ele já tá aberto lá? Se é aberto, não escapa, filho Vamos economizar estamina Ó, level máximo de novo já Boa, boa Ainda bateu a porta na cara dela ali, filho Nice O cara salvou nós aqui, ó Os Killers tudo pra lá Nós veríamos ele de qualquer jeito mesmo, né? Porque nós tá no... No level máximo Agora só vamos, filho Só escapar aqui Nice, mano Partidinha boa, mano Nossa, eu achei que não ia dar bom pra nós Porque os caras alimentaram muito rápido o Vo, velho Que isso Os caras rusharam muito o Vo E querendo ou não Isso é uma coisa muito forte, né, mano Nesse jogo É a coisa... Se bobear as coisas... É a coisa mais forte que tem pro Killer É botar o Velho no level máximo rápido E foi o que os caras fizeram, filho Os caras deviam estar com os dois maluquinhos ali De alimentar A Cissi e o... A Cissi devia estar com o build de alimentar E colocar o level máximo Mas deu bom ali Conseguimos escapar ali ainda Graças aos carinhas ali Que conseguiram... Estrancar ali Porque... Eu consegui destrancar, né? Mas tava level 5 Conseguimos fazer um bom progresso ali Ah, espero que vocês tenham gostado do vidinho aí Tá, velho Eu achei o perkzinho muito bom mesmo Pra jogar... Principalmente pra quem joga solo Igual eu falei pra vocês Eu acho que vale muito a pena Vocês testarem ele aí Jogando solo Porque muitas das vezes eu morro Porque eu fico sozinho pra trás Às vezes os caras... Você quer ser altruíço Você quer ajudar teu time Você fala Ah, não vou escapar agora não Vou abrir umas portas aqui Tu abre a porta Pula no base e volta pra ajudar os caras Os caras escapam Tu fica sozinho E acaba, né, mano Acaba te complicando Então ele é um perk Que pode te ajudar bastante aí Pra quem joga solo Eu achei um perk bem... Bem válido aí Talvez não seja um perk tão meta Mas assim... Mesmo assim eu achei um perk bom E é isso, galera Espero que vocês tenham gostado do vidinho Espero vocês no próximo Um abraço e... Fui! E hoje eu tô a facim Tô, 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 tô facim Então toma caralho Toma, 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 toma